As prendas vestidas a carácter com até flor no cabelo, os peões também com indumentária como mando figurino. O conjunto dos idosos do céu das artes ganhou um reforço, Pedro dos Santos do cheiro de galpão. A gente sabe que tem muita ancestralidade aqui envolvida, daqueles primeiros que chegaram do Rio Grande, desbravando o nosso Paranazão. E a gente quando está em meio a essas pessoas, é um espetáculo porque é muita história. Tem muita cultura envolvida. Aqui teve dança e oração. E quando em vez, quase que sem querer, eu me soco por ter agora. O Dia do Gaúcho, neste 20 de setembro, faz alusão à história do Rio Grande do Sul, especialmente da Revolução Barrofilha, que durou 10 anos, de 1835 a 1845. Entre as pautas reclamadas pelos gaúchos, os pesados impostos sobre o principal produto daquela época, o charque. Foi por isso que os gaúchos lutaram contra o governo central. Aqui, quem não é gaúcho é filho de rio-grandenses que vieram ao Paraná em busca de dias melhores. Seu Antônio Bordin, sobrinho e dona Terezinha Bordião, vieram celebrar o Dia do Gaúcho. Hoje, nós não temos só gaúchos do Rio Grande. Nós temos gaúchos em todo o Paraná também, em todo o Brasil. E isso é muito bom. Meus pais eram gaúchos. Eu sou gaúcho do Paraná. Então, a tradição não pode morrer. Nós temos que continuar a tradição dos nossos pais, dos nossos avós, que trouxeram para nós aqui no Paraná. Seu Alcides e dona Silma Avassata vieram pela primeira vez aqui no Céu das Artes. Eu sempre vi falar desses encontros, mas nunca consegui participar. Hoje estamos aqui. Está valendo a pena. Está valendo a pena. Muito bonito. É divertido. Do lado da prenda fica melhor ainda. Claro, né? Graças a Deus, eles participam muito e gostam muito de vim. A origem deles, onde a maioria tem, do estado do Rio Grande do Sul. E hoje é uma homenagem bonita aí que nós estamos fazendo. E tem aqueles que preferem dizer uns versos, como o seu Alceu Ferreira dos Santos, o Cinquentinha, que nasceu em Santa Maria e foi criado em Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, mas escolheu o Paraná para viver. E teve quem decidiu ensinar a fazer nó do lenço. Quatro tipos ao todo. Teve fila para isso. Em mim, ensinou a fazer um nó bem especial. Quando eu vou nesses bairros perigosos, eu amarro esse lenço, esse nó aqui. Eu dei uma landra. De uma landra. Para escapar. Para escapar. Agora aqui você dá uma negada. Eu chego e você dá uma negada. E daí como é que é? Você nega, você nega, você nega para trás e corra. Então vai lá, vai lá. Opa, escapou, tia. Acho que é barbaridade. Eu queria surrar você, você escapou e foi embora. E eu fiquei com o lenço na mão.